Eu sou a Natália, para quem não me conhece, se você está em Brisbane, por favor, venha me visitar. Vai ser um prazer receber você aqui no nosso office, no nosso escritório. Hoje a gente vai fazer essa live para falar sobre Taxi Return. A gente recebeu algumas perguntas de vocês e a gente vai fazer essas perguntas aqui para a Amanda, para ela nos esclarecer sobre Taxi Return. Bom, galera, vamos começar então aqui. Estou com algumas perguntas sobre Taxi Return. Para quem não me conhece, eu estava falando anteriormente, eu sou a Natália. Natália Lira, eu estou falando aqui da IP de Brisbane. E a Information Planet, para você que não conhece, você tem que conhecer a gente. Siga a gente aqui nas redes sociais, tem muita informação legal. No nosso IGTV também tem vários vídeos. A gente está há 25 anos nesse mercado. Temos agências em 13 países, são mais de 50 escritórios. Então, tem muita gente capacitada e com vontade de te ajudar. E a Amanda está nessa parceria com a gente, com a ProTaxi. Amanda, fala um pouquinho para a gente aí da ProTaxi, se apresenta. Com certeza. Meu nome é Amanda, trabalho para a ProTaxi Returns. Nós estamos sediados aqui em Sidney, mas atendemos clientes de todos os lugares da Austrália. Nossos serviços engloba não só o Taxi Returns, mas temos um time especializado em prestar todos os serviços de contabilidade, abertura de empresa. O Rubens e o Bruno, ele dá toda a assessoria e suporte para pequenos, médios e novos empreendedores. Perfeito, Amanda. Então, é isso, galera. É uma empresa que a gente sabe que pode confiar. Já tem uma parceria há muito tempo com a Information Planet. Então, a gente indica sem medo, porque sabe que vai, de fato, ajudar vocês. Bom, Amanda, vamos lá. Estou com várias perguntas aqui que os nossos alunos, os nossos seguidores mandaram. Você, olha, tem um aviãozinho aqui, do ladinho, no cantinho da tela. Amanda, manda essa live aí para alguém, para o seu amigo, para aquela pessoa que você sabe que está perdida. Eu já mandei, a Amanda também está mandando. Você também que está acompanhando aqui na live, manda para alguém aí que você sabe que está precisando saber sobre essa parte de imposto, que é sempre mais confusa para a gente, né? Bom, primeira pergunta que a gente recebeu, Amanda, foi o seguinte. A gente sabe que o ano fiscal na Austrália, ele vai de julho de um ano até junho do outro ano, né? Quando é que a gente tem que começar a fazer o nosso tax return e qual o prazo máximo? Para a galera que sempre se atrasa. Tá. O período de declaração, ele começa a partir do dia 1º de julho e ele vai até o dia 31 de outubro, tá? Quem é cliente de contabilidade, são de prazo, tá? Entendi, legal. E para que serve o tax return em si? Pode falar, Amanda. Tá. O tax return, ele é a declaração do imposto de renda, né? Nada mais do que é a declaração do imposto de renda. Então, todo mundo que teve algum rendimento durante o período fiscal, tem que fazer a declaração, tá? Mesmo aí que seja o mínimo inferior ao mínimo legal de R$18.200. Entendi. Essa é uma dúvida muito grande dos nossos alunos, porque eles falam assim, ah, mas se eu ganhei pouco, ah, meu salário foi pequenininho, então eu preciso declarar? Ah, não preciso? Essa é uma dúvida bem constante. Exatamente. É uma dúvida bem comum, tá? Que a gente recebe muito aqui no escritório. Normalmente, quando eu vou fazer a declaração de um ano, eu vejo que tem declarações pendentes do ano passado. E aí a pessoa fala, ah, mas a minha renda foi pouca. Então o pessoal se confunde, tá? Então toda renda que você tem, tem que ser declarada, mesmo que foi o mínimo legal. Tá vendo, galera? Então fica atento aí, você que tá pensando aí, que não precisa declarar, é muito importante. Mas aí se a pessoa não declarou num ano, no outro ano ela consegue fazer a declaração dos dois períodos, Amanda? Sim, com certeza. A gente consegue regularizar. O importante é sempre regularizar. Tá ótimo. Eu recebi uma pergunta também, que é assim, ó. Eu trabalho no ABN, tenho que fazer a declaração do que é que eu ganho? Sim, com certeza, tá? Toda e qualquer renda, independente da natureza, tem que ser declarada. Beleza. Outra pergunta, Amanda. Como faço pra declarar que eu ganho no ABN e no táxi? Porque aqui na Austrália a gente ganha ou pelo ABN ou pelo táxi e muitas pessoas se confundem achando que só tem que declarar o TFN, que não tem que declarar o outro. Então a pergunta que a gente recebeu é como que eu faço pra declarar se eu ganho pelo ABN e pelo táxi? E se o meu empregador não declara que eu trabalho na empresa, como que eu faço isso? Eu tenho que fazer a declaração? Duas perguntas, Amanda. A declaração de imposto, não uma só, é um combo, né? Ela tem que ser declarada os dois juntos, as duas rendas. Tanto o ABN quanto o TFN. Às vezes as pessoas se confundem porque a declaração chama tax return. Então o pessoal se confunde em, ah, eu preciso fazer minha declaração de ABN. Não. Apesar de chamar tax return, a declaração, ela é o combo das duas rendas. Então tanto a renda que você obteve no ABN, quanto a renda que você obteve no seu TFN. Então a declaração é feita com a somatória das duas rendas, tá? Se o seu empregador, ele não declarou a sua renda pro Australian Taxation Office, que é o HO, tá? E você trabalha no ABN, você também é responsável por declarar essa renda. Não é só seu empregador. Então você que trabalha no ABN, você é um solar trader, tá? Você é dono do seu próprio business, do seu próprio negócio. Então você também é responsável por reportar, né? Por declarar essa renda no seu tax return, independente se a sua empresa declarou ou não. Entendi. Tem que fazer a declaração. Então, o Arthur Macedo 1 mandou pra gente aqui assim, ó. O ABN tem que ser feito com o TFN ou pode fazer separadamente? Não, se você trabalha no ABN e no TFN, você tem que fazer a declaração junta, conjunta, tá? É junto a declaração que você faz. Agora, se você trabalha só no ABN, você vai fazer a sua declaração de tax return somente com a sua renda do ABN, tá? Já que tá lembrando aqui, é um bom ponto. Que o ABN, né? É pras pessoas, vamos se equiparar no Brasil, quem é lá o PJ, né? É o que é dono do seu próprio negócio ali, o que trabalha como solar trader, tá? E o TFN é quem é empregado, tá? Então, o empregador, né? Você tem ali... O empregador retém o seu imposto ao longo do período fiscal, né? Quando você trabalha no TFN. E aí é sempre bom lembrar, então, que o TFN é quando você é empregado e o ABN é quando você, né? Tem ali, é dono do seu próprio negócio. Perfeito. Arthur, se ficou mais alguma dúvida, você comenta aqui com a gente aqui. A gente vai respondendo ao longo desse nosso bate-papo. Outra coisa que confunde um pouco, tá? O que significa ser residente para razões fiscais na Austrália? Isso confunde um pouco, porque o estudante, no visto de estudante, ele não sabe quando ele se enquadra como residente para razões fiscais ou não. Então, a pergunta é, o que significa ser esse residente por razões fiscais? E se todos que estão no visto de estudante se encaixam nesse perfil? E quem está no Working Holiday Visa, se ele também se encaixa nesse perfil? Tá. Alô, Natália? Estão me escutando? Estou te ouvindo. Ah, tá. Deu, congelou aqui a tela. Então, o... Qual que foi a pergunta? Foi do residente, né? O residente para fins fiscais, tá? O ATO, ele considera a pessoa residente para fins fiscais, a pessoa que mora aqui na Austrália, por mais de seis meses, tá? Então, se ela tem aí seis meses de moradia aqui na Austrália, ela já é considerada residente para fins de tax purpose, tá? Independente do visto. Não. O Working Holiday, em geral, ele não é considerado, tá? Residência para fins fiscais. Hum, interessante. Mas quem está no visto de estudante... Sim. Tá claro. Mas quem está no visto de estudante, sim. Sim. Perfeito. O visto de estudante, sim. A Bru Estival mandou para a gente assim, posso fazer o tax return do ano passado, nesse ano? É aquilo que você falou, pode fazer e é sempre importante declarar, né? Exatamente. O Lucas Souza mandou, o crédito que eu tenho no TFN abate no ABN? Sim, como a declaração, ela é um combo das duas rendas juntas, né? Então, a alíquota do imposto, ela vai incidir sobre o total da sua renda, tanto no ABN quanto no TFN, né? E o imposto que você deve pagar em cima dessa renda, né? O que você teve retido dentro do seu TFN vai ser abatido no que você deve pagar. Entendi. Perfeito. Respondi daí, Lucas. Tá claro. Bom, outra coisa que a galera sempre pergunta é sobre documento. Quais documentos eu preciso para fazer a minha declaração? Tá. O seu TFN, né? O seu número de Tax File Number, tá? Um documento de identificação, então pode ser um ID, uma Drive License ou a Copia Passaporte, tá? Você precisa do seu PaySleep ou do seu último PaySleep, tá? Ou Payment Summer de todas as empresas que você trabalhou. E se você trabalha no ABN, do total de renda que você obteve durante o fiscal year no ABN, tá? Então, isso pode ser através das invoices que você emitiu, dos bank statements ou de um controle financeiro que você tem. Entendi. Entendi. E, obviamente, vocês ajudam com essa documentação porque, às vezes, o app fica um pouco imperdido e vocês ajudam. Outra coisa que é... Não, com certeza. Mais uma pergunta. Eu trabalho a maior parte do tempo no ABN. Trabalhei por uns seis meses no TFN. Tenho que fazer uma declaração só para o TFN? Boa pergunta. Não. As declarações são juntas, né? Como a gente tinha falado aqui anteriormente, a declaração é junta. Então, vai ser somado tudo que você teve no TFN quanto no ABN, tá? Independente do período, né? Exatamente. É, dentro do período fiscal. Sim. A Aline Soares, BR, mandou assim. As empresas aqui enviam informe de rendimento, como no Brasil, ou precisamos obter essas informações de alguma outra forma? A pessoa tem que fazer o controle ou ela recebe isso das empresas? Ela recebe o Payment Summer, no final do Financial Year, né? As empresas recebem o... enviam o Payment Summer. A empresa envia para o funcionário ou ela já faz isso diretamente... Já faz isso online, diretamente? Para o governo? Ela faz isso online, faz isso online para o ATO, né? Para o Australian Taxation Office. Ela já faz online, tá? E ela também, algumas empresas disponibilizam o Payment Summer para o empregado também. Entendi. Beleza. Estão chegando outras perguntas aqui, mas são perguntas que eu acho que a gente já vai fazer aqui. Bom, como funciona o Tax Free Threshold para reduzir o imposto pago durante o ano? Porque a gente quer reduzir o imposto, Amanda. Ajuda a gente. Sim, todo mundo, né? O Tax Free Threshold é ali até R$18.200. Então, se você recebeu até R$18.200 no TFN, tudo que você teve retido ao longo do período fiscal, você vai ser reembolsado. Se você trabalhou no ABN, né? E teve aí uma renda até R$18.200, você não vai precisar pagar nada, tá? Então, o Free Threshold é o que a gente... É o ATO ali, os R$18.200. Entendi. Bom, o Arthur está fazendo uma pergunta aqui sobre o Medicare, mas eu acho que a gente já vai falar aqui. E aí, se ficar alguma dúvida ainda, Arthur, você fala aqui para a gente. Que é uma pergunta que já haviam mandado para a gente, que é o seguinte. O que é o Medicare, Levi? E como os estudantes internacionais podem fazer o pedido para não pagar essa taxa? Tá. O Medicare, né? Ele é o sistema público de saúde aqui da Austrália. Então, todo mundo que tem o PIAR, né? A permanência, a residência e o cidadão aqui australiano, ele tem que pagar o Medicare no tax return, tá? Então, os estudantes, eles não têm acesso ao Medicare. Então, a gente isenta os estudantes do Medicare no nosso sistema. Então, tem essa possibilidade de isentar o estudante no sistema do Medicare. Então, a gente já isenta ele assim que a gente prepara a declaração de tax return. Entendi. É um formulário? Isso é um formulário, Amanda? Ficou claro? Não. Aqui a gente faz a isenção no nosso próprio sistema. Tem essa possibilidade. Então, para os nossos clientes, a gente já faz a isenção no nosso próprio sistema. Tem a possibilidade de você enviar um formulário, né? Você preencher um formulário e enviar para o departamento de Medicare e esperar a carta, né? O Medicare te dá uma carta confirmando que você realmente não tem acesso ao Medicare. Mas a gente já coloca, você tem a possibilidade de já colocar no nosso sistema, quando a gente prepara a sua declaração de tax return, como isento do Medicare, uma vez que você é estudante e não tem acesso. Entendi. A gente falou sobre o prazo lá no início. Você consegue confirmar para a gente aqui repetir? O pessoal chegou um pouquinho depois aqui na live. Qual o prazo que a gente tem para fazer esse envio da declaração? O prazo é a partir do dia 1º de julho até o dia 31 de outubro, tá? Quem é cliente através de escritório de contabilidade tem uma extensão de prazo. Tá, então se a pessoa for fazer por conta própria, ela tem esse prazo que ela tem que respeitar. E se ela tiver tendo ajuda da Protaxi, ela vai ter um tempo maior. Exatamente. Tá certo. O Lucas está perguntando também. Se eu entregar a declaração fora do prazo, eu pago multa pelo atraso, como no Brasil? Tá. Hoje em dia, dependendo do prazo que você, né, se você entrega do prazo, hoje em dia, a gente fala hoje, né, porque as leis estão mudando constante, as normativas, os entendimentos do ATO estão em constante mudança. Então, falando de hoje, o ATO, ele não tem aplicado multa, tá? Em alguns casos muito específicos, mas em geral, ele não tem aplicado multa, até a data dessa live. Graças a Deus. Que contribui. É, em alguns, é, em alguns, exatamente. Em alguns casos específicos, tá? É importante frisar que em alguns casos específicos, o ATO, ele tem aplicado multa sim, tá? Gente, tem que declarar, gente. Exatamente. Tem que fazer a declaração de vocês certinho. Mas, assim, é bom frisar... Mas, se você tá enrolado com a declaração, a gente tá aqui pra ajudar. Mas é bom frisar que nas normativas do... Tá lá sim, que tem multa para quem não aplica, quem não informa, não declara no prazo correto, tá? Entendi. Então, fique em mente, o ATO, ele tá bem restrito, tá? E ele tem, sim, feito uma... Tem em busca dos contribuintes que não estão declarando, tá? E eles passaram a aplicar multa. Então, fica alerta aí, galera. Bom, Amanda, mais uma pergunta. Exatamente. Eles estão fazendo as campanhas. Mais uma pergunta aqui. Quais são os tipos de despesas que eu posso incluir na minha declaração pra eu diminuir o valor de imposto que eu tenho que pagar? Tá. As despesas, tá? Você tem que ter em mente que são despesas relacionadas com o trabalho, tá? Então, se você teve despesas relacionadas com o trabalho, né? Você pode fazer o claim das despesas no seu tax return. O ATO, ele é restrito em relação às despesas, tá? E a gente tem que ter bem ciência disso, que é tudo relacionado com o trabalho, tá? Então, você pode... Em geral, aí, a gente faz uma análise da sua ocupação. Mas, em geral, é o quê? Uniforme. Se você precisou comprar alguma ferramenta para o trabalho. Se você... É importante frisar, às vezes, tem muita dúvida aqui no escritório que o cliente me liga e fala, ah, eu usei opal, tá? É pra ir da minha casa para o trabalho. Esse trajeto casa-trabalho e vice-versa, trabalho-casa, o ATO não considera pra fins de dedução, tá? Então, se você vai de um trabalho para o outro, de um cliente para o outro, então, o trajeto trabalho-para-trabalho, sim, tá? Então, é sempre pensar que o que você teve de gasto com o trabalho. Se você precisou fazer algum curso específico, como o RSA, o White Card, isso também você pode fazer o CLEM, tá? Agora, é importante frisar que escola, você não pode fazer o CLEM, uma vez que você é estudante. E isso é pré-requisito para o seu visto. Entendi, é. Essa era uma das perguntas que eles mandaram aqui pra gente, é se posso colocar o valor que pago da minha escola pra bater aí a declaração. E eles perguntam sobre os cursos mais curtos, como o White Card, Traffic Controller, se esses cursos a gente pode incluir. Isso. Os cursos específicos para a ocupação, sim, tá? Agora, cursos, agora, escola, tá? Que é pré-requisito pra você estar aqui na Austrália. Você veio para a Austrália para ir estudar. Então, isso você não pode colocar no seu Tax Return, em geral, tá? Ok. Aí, Natália, eu só quero abrir aqui um adendo, que a Jaque até lembrou aqui nos comentários, que o ATO, ele tá fazendo campanha, tá? Então, antes dele aplicar uma multa, ele notifica, né, a pessoa, liga, manda SMS, manda e-mail, informando que tá com pendência no Tax Return, tá? E aí, antes dele aplicar a multa, mas ele tem, sim, aplicado multa, tá? Ele tem, sim, aplicado multa por atraso. Então, é importante sempre regularizar, é importante estar sempre regularizado com as obrigações fiscais. Excelente. E, nesse caso da gente utilizar esses custos que têm relação com a nossa atividade aqui de trabalho, o que a gente tem que ter pra provar? Qual o tipo de comprovante eu preciso guardar durante esse ano fiscal, pra, na hora de fazer a minha declaração, eu poder incluir... Tá. As invoices, os recibos, tá? Desse curso é importante... Qualquer tipo de despesa, é importante você manter os recibos, tá? As invoices de pagamento. Então, qualquer tipo de despesa, é importante você sempre manter aí os recibos. Beleza. Então, comprei alguma coisa que é relacionada ao meu trabalho. Se eu comprei algum notebook, por exemplo, eu guardo a nota fiscal, eu guardo esse... Exatamente. Outra pergunta aqui da Aline foi... Minha empresa oferece o Salary Package. Vale a pena ter esse benefício? Não entendo muito bem como funciona, pois acho que não temos no Brasil. Tá. Quem que mandou? Aline Soares BR. Mandou pra gente aqui. Tá. Aline, depois se você quiser me contactar, porque é um caso específico, então a gente tem que analisar o seu cenário, tá? Vamos sempre falar aqui que tem os casos gerais que a gente tá conversando aqui e tem os casos específicos, tá? Cada caso é um caso específico, tá? Então, a gente tem que analisar caso a caso. Em suma, a gente tá falando aqui dos casos gerais, tá? Beleza. Vamos seguir aqui, então. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte. O que acontece caso eu vá embora da Austrália antes desse período finalizar? Antes do fechamento do ano fiscal? Tá. Você pode declarar, né? Preparar o seu Tax Return antecipadamente. Tem essa possibilidade, tá? Da gente enviar um Tax Return antecipadamente pro HO e você conseguir aí o seu reembolso antes do Financial Year finalizar. Uma vez que você foi embora da Austrália antes do Financial Year finalizar e você não tem a intenção de voltar. Beleza. Esclarecido, Amanda. O Arthur Macedo mandou assim, o Bank Statement conta como documento pra poder declarar? Sim, conta. Né? Mas tem que tá lá específico no Bank Statement. que foi a despesa que teve ali. É, se tivesse só o valor sem a especificação, sem a descrição, não tem como provar, né? É. Mais uma pergunta aqui. Qual é a taxa que o governo retém qual é a taxa que o governo retém se caso eu resgatar o meu super se eu for embora da Austrália? Uhum. Tá. O super é 40%, tá? Para estudantes. Então, a taxa é 40% para estudantes. Tá. Mais uma. Estou fora da Austrália, não fiz meu imposto de renda antes de sair do país. Como a Protaxi poderia me ajudar nesse processo caso eu opte por fazer isso através de um profissional? Então, a pessoa foi embora, não declarou, não fez nada. Como que vocês podem ajudar? Com certeza. A gente é mais do que feliz em ajudar. Tá? É. Você... O nosso procedimento, ele é todo online. Então, você pode... Você pode aplicar conosco de qualquer lugar do mundo, tá? Que a gente vai receber aqui. a gente envia um link para você preencher as suas informações, anexar seus documentos e a gente vai preparar as suas informações, né? O seu tax return com base no que você preencheu nesse link e a gente também tem todos os meios de comunicação. E-mail, WhatsApp, a gente vai ter, né? Sempre o contato aí e vai conseguir te ajudar e preparar o seu tax return mesmo que você não esteja dentro da Austrália. Perfeito, Amanda. Tem mais uma pergunta aqui que é o seguinte. Eu... Eu posso submeter a minha declaração sozinho? Sim. Você pode submeter sozinho. Tem a plataforma do MyGov, tá? Que você pode fazer uma senha e um login. É importante frisar que essa senha e login é pessoal e intransferível, tá? É... Uma pergunta que eu tenho... Que eu recebo muito aqui no escritório. Ah, você quer que eu passo a minha senha e o login do MyGov? Não, gente. A gente aqui, por escritório, a gente faz através de uma plataforma que é linkado com o ETO, uma plataforma profissional e vocês, é a plataforma do MyGov aí, individual, e a senha e o e o transferir. Viu? Pois é, gente. Senha, login, é pessoal, por favor. Não passe. Inclusive, fica esse alerta. Se algum, entre aspas, profissional está te pedindo isso, fica alerta porque foge, porque não está sendo profissional, né, Amanda? Sim. Com certeza. Bom, a gente já está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Então, se você não mandou um coraçãozinho, manda um coraçãozinho aí para a gente. Quando a gente finalizar aqui essa live, vai lá e confere se você está seguindo o pessoal da ProTax, se não tiver, sigam eles e mande para os seus amigos também essa live. A gente vai deixar ela salva. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês vão poder contactar o pessoal da ProTax aqui nas nossas redes sociais. A gente tem muito material também em inglês, em espanhol, falando também sobre essa parte do imposto e durante esse mês a gente vai fazer outros posts relacionados a isso, tá? Fica ligado lá no nosso IGTV, tem muito conteúdo, não só falando sobre táxi, mas agora como é o assunto da vez, a gente vai trazer muito material interessante para vocês. E a pergunta aqui que a Aline mandou é cliente IP, cliente da Information, vai ter um desconto? Quanto que vai pagar? Bom, eu vou te fazer uma pergunta, Amanda. Com certeza. Antes de você responder essa. Bom, você já falou que a pessoa tem como fazer a declaração sozinha, mas se quiser, a ajuda da ProTax, a gente já falou aqui sobre a nossa parceria de tantos anos, o quanto vocês são profissionais dedicados, o quanto a gente conhece, confia, acredita no trabalho de vocês, então a gente indica de olhos fechados, mas como que a ProTax poderia ajudar nesse processo, esse pessoal que está perdido, está cheio de dúvidas, está até pensando em fazer sozinho, mas enfim, não sabe por onde começar, como que vocês podem ajudar, e aí já vamos deixar aqui para todo mundo que sim, você, aluno IP, vai ter um valor especial para fazer a sua declaração. Fala aí, Amanda, como que vocês conseguem ajudar os alunos? Com certeza. A gente tem um desconto promocional aí pela parceria com a Information Planet, e para os estudantes da Information, a gente faz um desconto aí, um valor promocional de R$ 99,00, tá? Então a gente é muito feliz em ajudar vocês em qualquer tipo de dúvida, a gente está aqui sempre à disposição para te ajudar, para te auxiliar a conseguir o melhor reembolso dentro das normativas legais e ou um tax a pagar, a diminuir o seu tax a pagar. É isso aí, galera. Então a melhor notícia é que essa não tem, né? Em plena quarta-feira, fimzinho de tarde, a gente está te dando essa notícia que além de ter profissionais à disposição vai ter um valor diferenciado para você que é aluno IP. Ah, eu não sou aluno IP, então está na hora de ser, né, gente? O que é isso? O que está acontecendo? Nos procure, nós estamos em vários lugares aqui na Austrália, estamos em Sidney, Adelaide, Perth, Melbourne, Gold Coast, Brisbane, Brisbane. E vai ser um prazer atender vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, como eu falei, o pessoal da Protacto vai ficar muito feliz de auxiliar vocês. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Com certeza. Vocês vão ter um desconto especial de 99 dólares. Com certeza. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final da live com a gente. E como eu falei, fique atento às nossas redes sociais, o pessoal da Protacto também, mas fique ligadinho no nosso GTV, tem muito conteúdo interessante, não só sobre imposto. Obrigada, Bruna, a melhor agência. A gente também ama vocês, a gente está aqui para ajudar no que vocês precisarem. Quero agradecer muito ao pessoal da Protacto. Amanda, muito obrigada. Obrigada a vocês. Pelo teu tempo, pelo teu tempo para estar aqui sanando dúvidas. Imagina, Natália, a gente é muito feliz em ajudar e estar nessa parceria com a Information Planet de tantos anos, tá? Então, a gente recebe os estudantes da Information com muito carinho e tenta ajudar da melhor forma possível. Perfeito, Amanda. Então, é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa, Amanda? Antes da gente terminar? Não, é só isso. Qualquer dúvida, pode contactar a gente aqui na Protacto, pelo telefone, e-mail, tá? Só é contactar que a gente está disponível para ajudar vocês. É isso. Galera, muito obrigada. Essa live vai ficar salva para você poder voltar, ver as perguntas, ouvir com calma, caso tenha ficado ainda alguma dúvida. Obrigada de verdade. Um beijo. Amanda, muito obrigada. Agora, vou fechar aqui para salvar. Obrigada a você. E galera, sigam, nos sigam aí nas redes sociais, deixe teu like aí, a gente vai deixar salva aqui a live, e aí você pode encaminhar também para os seus amigos, para outros estudantes, outras pessoas que também estão precisando de um esclarecimento nesse sentido. Amanda, muito obrigada, galera. Imagina, obrigada a você.